Olá, olá você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no Sesc Paladio, no centro de Belo Horizonte, onde acontece o show beneficente da banda 14 Bis, com abertura da banda Nero. Esse show beneficente é em prol da erradicação da poliomielite e foi idealizado pelos amigos Príncipe Carvalho, Paulo Lasmar e Cláudio Venturini. Vem comigo saber mais sobre essa nobre iniciativa e não perca a oportunidade de sempre ajudar. A gente que faz e acontece, o Príncipe Carvalho, ele que é empresário, velho de guerra, conheço de outros carnavais aí, fazendo e acontecendo. Com certeza. Mas e hoje com uma ação muito bacana e também dando uma palinha aí, antecedendo o show do 14 Bis, que é a atração maior para a arrecadação de fundos para essa ação. Não é isso, né? E primeiro, o que é? Você, nas horas vagas, é a banda Nero? O que é? É uma terapia? Lamentavelmente, nas horas vagas, que eu não queria que fosse só nas horas vagas, não. Mas a gente gosta muito de música, né? Então, alguns anos atrás, a gente gravou um CD, o Marcelo Sequin, que é um dos maiores nomes aí no cenário brasileiro, musical. E essa ação foi viabilizada através do Paulo Lasmar, que é diretor do América, eu sou conselheiro do América. O meu pai foi um presidente muito importante no América. O que é ele? O Magnus Livio, né? Lucas de Carvalho. Então, a gente fez algumas reuniões. Eu, o Cláudio Venturini, amigo pessoal meu. Então, a gente resolveu fazer essa ação, né? Para erradicar a polio no mundo, não deixar essa doença retornar. Então, basicamente, foi isso, né? Eu espero que todos que estejam aqui presentes hoje gostem dos shows. E a gente está aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. E a turma aderiu mesmo para a plateia cheia hoje? Com certeza. A gente conseguiu aí um bom número, né? De pessoas em prol dessa ação. Com a arrecadação toda destinada? Toda destinada para a ação. Toda. Toda destinada para a ação. Então, a gente está bem satisfeito com o resultado. E estamos esperando um grande show aí. Ok. Prazer, então. Forte abraço. Vamos ver a banda, hein? Daqui a pouquinho, hein? Prazer, Emil. Bem, eu sempre falo, quem faz e acontece, passa por aqui. O Lasmar, grande figura, eu o conheço em outros carnavais. Salve o Museu Nimal de Paula. Salve as suas lições de direito. E salve, sobretudo, a sua missão. Que passa pelo rúter. E hoje, especificamente, pela campanha da Polio. Bacana aqui, que reúne aqui o 14 Bis, o Nero. Eu queria que você situasse a importância disso. A destinação dessa verba. E tem uma história de um ônibus aí, itinerante, que é muito bacana. Que foi uma doação de alguém também, muito sensível a essa história aí, pra ajudar quem necessita. Sim. O Rotary é uma instituição mundial, centenária, já que ele foi fundado em 1905, na cidade de Chicago. E hoje está presente em mais de 200 países. E hoje, no dia 24 de outubro, é o dia mundial da campanha contra a polio. Há cerca de 35 anos, a polio era uma doença que afetava milhares de crianças no mundo inteiro. E o Rotary assumiu essa missão no mundo para erradicar a doença. E conseguiu. Hoje, a doença está presente em apenas dois países. No Paquistão e Afeganistão. Se a campanha de vacinação anual parar de ser feita, ou se for feita com baixa cobertura, essa doença voltará em 10 anos a atingir cerca de 200 mil crianças abaixo de 5 anos no mundo todo por ano. Então, o América, que é meu clube do coração, o Rotary, se uniram, junto com o 14 Bis, que está fazendo o show hoje sem cobrar cachê, com o apoio do Sesc, que também cedeu o Paládio sem cobrar absolutamente nada, para fazer esse show, cuja arrecadação será totalmente destinada para a customização de um ônibus que já foi doado pela São Gonçalo, cujo presidente é um rotariano, presidente do Rotary Contagem, Juninho. E nós iremos customizar esse ônibus, transformando o seu interior em quatro gabinetes de vacinação. E, em parceria com as prefeituras, esse ônibus, a ideia é que ele rode, pelo menos, na maior parte do ano, em locais carentes, onde exista uma população ainda com deficiência de cobertura vacinal, para que essas pessoas sejam vacinadas não só contra a polio, mas contra sarampo, meningite, todas as doenças que precisam ter esse reforço anual. Eu te agradeço e parabenizo você e todos os rotarianos, independente da sua diretoria, que estão aqui. O 14 Bichos tem uma trajetória bacana, a gente começou em 79, está aí até hoje, eu acredito que fazendo uma música legal com muitos fãs, que ainda continuam seguindo a gente. E estar participando desse evento é super importante, porque, obviamente, a gente não quer nossas crianças doentes, paralisia infantil, com nada disso. Então, a gente está muito empenhado nisso. E o projeto continua ainda, que vai rodar esse ônibus e uma carreta, rodando por Minas, para poder vacinar as pessoas, porque vacina é muito importante. Bom, os planos da banda é continuar, obviamente, na estrada, que é o que a gente gosta muito de fazer. Eu gosto de estar percorrendo o Brasil todo, que é o que a gente já faz há 45 anos. E lançar, obviamente, ainda, talvez ainda no final desse ano, um material novo, com um projeto novo de música, porque o último que a gente fez foi um acústico. Então, agora fazer instrumental mesmo, mais pesado. E acredito que lá para dezembro a gente deve estar começando a gravar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto